Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Malekith aqui no canal do Zang Então a gente vai começar aqui pesquisando a tecnologia, vamos ver o que temos Pesquisar essa obediência a Shibata que libera essa outra aqui E depois disso, não sei, talvez esse aqui, aumentar a renda gerada por escravos, que a gente já está com bastante Então na última parte a gente transformou o Nagarith aqui em Vassalo, né? A Beckwith cumpriu seu papel Tem um tesouro aqui que ela pode pegar Talvez eu vá ali assim que ela vai recuperar o exército Porque vai saber se ela vai ter que lutar uma batalha, né? Bom, Malekith está vindo aqui para a região do Templo de Kain Para proteger daquele exército de orques Que por algum motivo vieram com tudo para cima da gente, né? O monte aqui, vamos botar a guarnição em você Guarnição aqui Melhor isso aqui Garganta já está com um muro Profundezas está construindo agora Aqui está tudo com um muro Quais os tetos agora vão proteger? A Garondi, Kaelra Ilha dos Ursos ainda Ilha dos Ursos é sacanagem Vai ficar pelo visto ainda Bom, a Beckwith na real vou ter que voltar com ela aqui para a Brigorna do Val Que vai ter uma rebelião E ela é a que está mais perto para ela defender Por enquanto a Ordem Pública vai ter que bastar E qualquer coisa o Tan Lutlin vai cuidar aí das nossas rebeliões Não vou fazer esse mito aqui Eu quero muito fazer esse aqui Mas daqui cinco turnos é o que pode Para estabilizar as Ordem Públicas Então passamos o turno Já avisando que não estranhe se eu não ler a história que vocês colocarem Alguma coisa do tipo É, se quer cor comercial? Com certeza, meu amigo É, se eu não ler a história de vocês na parte seguinte Que vocês escreveram Porque às vezes eu gravo mais de um episódio no dia Agora que eu estou de férias Estou tentando gravar dois episódios por dia Para adiantar bastante a campanha Então não estranhe se eu não ler alguma coisa que vocês colocarem no episódio seguinte A Samurath me pegar na cidade da minha província Vai ficar bem triste com ela Vou mandar ela atacar a outra cidade deles lá atrás Vou declarar guerra em mim aqui, galera de barco Achei que vocês só declaravam guerra em quem era da qual dos vampiros Mas aparentemente não, né? Próximo turno a gente já chega de perto Uma ordem pública que está em zero agora Está estabilizando Está com menos seis de instabilidade Então vai ficar mais seis depois ali Elfa bruxa Vou colocar você no caldeirão de sangue Eu acho que você vai colocar Você vai ganhar uma aura aí Que se eu não me engano Que dá benefício para todo mundo, né? Que não vai aparecer agora, mas Uma dádiva de Ken Que contém o segredo da beleza e de ventude eterna As noivas dele podem banhar-se aqui Para renovar a própria vitalidade Tá, agora acho que dá para ver aqui Essa aura aqui, ó Da essência física em área para todo mundo Aí encoraja Já tinha Acho que é só isso Uma essência física ajuda bastante Bom, essa facção aqui de Anheim A gente vai atacar ela também Porque ela tem a colônia áfrica que eu quero Tá aqui na província, inclusive Nessa cidade aqui Aí vai ser a primeira facção do Vortex Que a gente vai entrar em guerra Bom, Malekith vem vindo pra cá já Profundezas Vou melhorar você primeiro Vou botar muro aí de vez Morav pode atacar ali o Pináculo Deixa a minha cidade em paz Covil ali, eu não vou ter dinheiro para conseguir guarnição Então melhor aqui Agora mudou, é a Miradagin Que está cuidando aqui de Nagarit Vamos começar lendo a história aqui da era da traição Para adiantar um pouquinho Porque eu não sei quando vai ter batalha Então para muitos O sucessor natural do Anerion Era seu filho Malekith Tendo sido criado pela corte de Nagarit Ele havia se mostrado ser um guerreiro Bem habilidoso e um general E um poderoso portador de magia Ele pediu para que fosse permitido Honrar a memória de seu pai Mas as vozes se levantaram contra Essas ações Pacto de não agressão Não vou aceitar não Porque talvez eu te ataque Mesmo você sendo Tendo acordo comercial com a Morav Já está vindo para a Templo de Kain Tentar defender Ok Para o seu azar Eu tenho um monte de Guarda Negra de Nagarit Para cuidar desses monstros Então Vou ter que lutar Meu, olha essa facção Só tem monstro Troll gigante Saigor Caramba Nunca tinha visto essa nova Vamos lá Alguns dos príncipes Pediram para Uma pessoa mais calma E estável Guiar os elfos Em reconstrução Da sua civilização Eles sussurravam Sobre uma escuridão Que estava sobre O reino de Nagarit E a respeito do filho Que foi levantado Pela corte De Anerion Que é o Malekith No fim Essas dúvidas Prevaleceram Com grande graça E Malekith E Malekith aceitou a escolha Criagens de Malekith Esse é um pouco mais extenso Então Talvez não dê para ler tudo nessa parte Mas vamos tentar Com a invasão demoníaca Aqui ele encontrou elfos Encontrou anões E logo as duas raças Estavam lutando Lado a lado Seus exércitos Lutavam Lado a lado Contra Orques selvagens Das montanhas E criaturas do caos Escondidas Nas florestas Profundas Nas batalhas Contra os brutais Pele verdes E os monstros Dos portais Malekith Aperfiçoou Suas habilidades De luta E logo se tornou Um grande líder Tão grande Que logo Sua reputação Para Tão grande Era sua reputação Que Belchanar Apontou Malekith Para ser seu Embaixador Como grande rei Para os anões O Snorri Barba Branca Malekith Viajou pelas terras Que logo se tornaria Um império A Bretonnia Opa Não vi que já estava Acabando o load Então vou tentar pegar Mais um vento de magia Aqui Estranho ver Que vai lutar Só monstros E A batalha Com muralha Então a gente Praticamente Vai ser um Massacre de flechas Então vamos Colocar todo mundo No muro Todo mundo Porque não tem Quem segurar a gente Para não subir No muro Vamos dar uma olhada Na nossa unidade Que é Carruagem de Gélidos É uma unidade Muito bacaninha De ser olhar Porque os dinossauros Eles são legais Os caras ainda usam Dinossauro para guerra Assim Porque os homens Lagares usam Dinossauros soltos Mas é que eles Prenderam os dinossauros Vamos começar Aqui Não vai ter Nenhuma torre Para atirar Na gente Então é só Subir Na muralha O Saigur deles Ali Vamos tentar Atirar neles Que é a única unidade Que vai conseguir Causar algum dano O resto É só Atirar a flecha Trova Para todo lado É uma loucura Essa guarnição Então Não tem um alcance Para atirar No Saigur Então Provavelmente A gente Mata ele Com essas setas Acelerar Aqui Até a galera Subir o muro Acertou bem Aqui Minha guarda Na garonde Os arqueiros Podem todos Posicionar Aqui Guarda negra Guarda negra De negaronde Vou descer Vocês Vou descer Nossos lanceiros Uma guarda negra Você não consegue brigar Com o gigante Sozinho Então não Vamos fazer isso Uma guarda negra Vem brigar Com o gigante A outra Com o Saigur O Malekith Vai ajudar Vocês Vou brigar Com os trozos Aqui Vem Correu... Acho que essa vai ser a batalha mais maluca que eu já fiz nesse jogo... Só um monstro grande... Vocês três vão brigar com o gigante... Estão prontos... Os cairos... Liberou aqui para entrar, então vamos ali atacar aquela galera ali por trás. Malekith vai atrás do Cygor. Vocês todos vêm aqui. Ah, na verdade vocês continuam brigando com o Gigante que ele não correu ainda, achei que tinha corrido. Morreu o Gigante. Sai daí Malekith. Se der. Arqueiros podem mudar o lugar do muro que vocês estão, vai para o outro lado lá. Esperar os arqueiros posicionarem ali. Não persigo ninguém aí, os danças pavorosas. Mara aqui vai dar uma força. Assim, em general, eles vão correr bem mais fácil. Malekith. Kaida. Eu desisto! Avançando! Especialmente! Vem para matar os mortos frutados! Chota de troço essa cidade meus amigos! Caraca! Vem para matar! Tem troll do caos, tem troll normal, todas as variedades de trolls estão participando aqui hoje. Não consigo perceber na minha mente o grupo de trolls que vieram tomar uma cidade. Que não devastaram, eles vieram para a gente pegar a cidade, eles querem uma cidade para eles. Só não estou me julgando lá na frente que é para evitar perder o máximo de unidades possível. Já que já é ruim o bastante ter que lutar com tudo isso de monstro. Atirando com flecha aqui, ver se eu boto eles para correr, alguns já estão vacilando aqui. O nosso lança 7 pode ficar aqui, desse lado. Vou até acelerar aqui para ele vir para cá. E aí ele fica atirando nos trolls aqui por cima da infantaria, obrigando que eles venham para cima dela. Acho que acabou até a munição antes aqui. Sai daí, vem para cá. Daqui vocês vão ser capaz de atirar ali nos trolls. Cadê a balista de vocês? Acabou a munição? Acabou. Vai demorar muito para ficar esperando aqui, né? Então... Vai demorar muito para ficar esperando aqui, né? Então... Próximo! todo mundo tá tremendo na base então acho que acabou. Que batalha maluca, velho! Ok, vamos recuperar aqui o nosso tempo de Kayne, né? Não era pra ter saído nossas mãos aí no começo. Agora temos os bruxos do fogo da perdição. Slanege tem um apetite insaciável por almas élficas. Eu sei feio, eu adoro tentar saciá-lo. Interessante. Põe a toa de vídeo de novo. Põe um negócio de crescimento, melhor aqui. Vamos botar aqui agora mestre de treinamento. Choran, vamos colocar pra você agora... Mais liderança ou não? Espadas duplas, eu gosto dele de alabarda, não queria ele com espadas duplas não. Escudo de lanas, vamos botar escudo de lanas. Não vai dar pra botar todos na real, até o nível 40. Agora a gente vem até aqui, pra cuidar da rebelião que vai aparecer. Arca Negra, dá pra melhorar alguma coisa aí? Dá. Vamos melhorar seu nível, que a intenção é ter as construções tudo de monstro aqui, pra não precisar ter que voltar aí na Garonde pra montar meu exército. Na verdade tira daqui, construí em Clarcaronde primeiro, depois a gente põe ele na covil. A Morath tá sendo boazinha, deixa a minha cidade pra trás, é isso que eu queria. Mas essa é uma facção muito interessante de transformar em vassalo, só tem monstro mano. se eu tivesse jogando em Dior que eu ia caçar essa facção pra transformar ele em vassalo. Imagina, você tem um reforço com 19 traumas. Cidade antiga de Quintex também dá um dinheiro do caramba, pena que confederação tá meio difícil agora. O jogo não gosta muito que eu faça confederação, eu já percebi isso. Só consigo fazer confederação direito com a Bretonnia, né? Porque lá você é forçado a fazer confederação mais ou menos, né? Pelas tecnologias. Saques... Vai ter outra rebelião em vários lugares, montanha de ferro... É porque acabou meu rito aqui do... Que dá bom jornal em público. Tá, vamos pra historic core agora. Essa bandeira de velocidade eu vou colocar aqui pra nossa carruagem. E voltamos com a nossa província. Melhor a cidade de novo. Constrói isso aqui pra dar dinheiro, crescimento... Põe um negócio de ordem pública. Põe essa rebelião aqui, ataca. Põe essa rebelião aqui, ataca. Pega esse futebol da experiência e faz a unidade do exército. A Malekith tá que nível. Ah tá, achei que a lealdade dela tinha baixado porque... A Malekith tava mais fraca que ela, mas não é isso não. Tá, põe caça inimigos agora. Você vai subir lá pra... Ajudar nas rebeliões. Onde mais vai ter rebelião aqui? Geleira... Vai ter rebelião... E eu não tenho guarnição na ilha dos ursos porque o jogo não deixa o povo. Provavelmente vai ser uma rebelião de Norska, né? Acho que se eu perder essa... Essa província que eu nem vou ligar muito, porque... Sem guarnição não vai dar pra manter mesmo. Eu vi que aqui tem um negócio de construção especial. É pros elfos? Ahn... Morath, você não vai mais pegar essa idade, desculpa. Vai arranjar o que fazer, Morath. Sei lá. Vou atacar esse aqui. Deixa eu pegar esse aí, porque eu quero essa... Construção especial, seja lá qual for. Coluna de Rotec, preciso de... 100. Cudo prazer me dar 300 aí. Caramba... Minha mãe não dá nem mesada aí pra eu construir minha nova missão. Cargarefe... Caramba velho, ninguém quer me dar 100. 10. Apenas bem! Preciso de nível 3, pra construir um negócio de monstro. 4 de crescimento. Duas rebeliões ai, pra começar bem, o maior está bem obediente, ela está saindo toda hora que eu clico. Engenheiro, a rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção, esteve presente nas regiões, acompanhando também das construções, a rebelião, montanha de ferro, a ilha dos ursos, a ilha dos ursos vai ser devastada então, Mara aqui, subir de nível, coloca aqui, adição de manutenção, e vamos indo aqui pra bináculo, que é o que eu quero, storage core, não vou fazer nada, vou melhorar o mural de Bloodcane, construir estradas, agora a guarnição aqui em Clarkarond, que eu ia colocar, coluna de Rotec na verdade, Clarkarond já tem, aqui é bem provável que eu consigo defender com o que eu tenho, a guarnição não vem tão mais forte do que minha guarnição, obviamente se você jogar sem mod, se você jogar sem mod, só vem o da de elite na rebelião, o que não faz sentido nenhum, já que é uma rebelião, não é as das de elite que se rebela, né? Ahn... Após o controle eu já vou poder fazer um negócio de ordem pública, vai ajudar bastante a gente. Então, Mara Keith se aventurou para as montanhas de fronteira do mundo e fez guerra contra outras tribos primárias dos homens, nos desertos do caos, Tiranoque, atacar o cu do prazer, vamos participar, Tiranoque é o que está aqui em baixo, então não vou poder voltar com a Belk, vou ter que deixar minha guarnição defender, vou mandar a Nagarit atacar lá no vórtice, a cidade dessa Tiranoque. Ó, a Linfenar voltou, eu não queria que você fosse meu líder da facção, mas ok. Vim até cá o pico branco ali. Vamos descer aqui, ó, e ir lá para Anheim, que é a última cidade deles, né? Parece que tem 5 cidades lá no vórtice, caramba. Deixa eu botar um outro senhor aqui então. Uma feiticeira talvez. Uma feiticeira das trevas já tem o Malekith, então eu quero uma... acho que da sombra, eu gosto das sombras. Uma morte também interessante. Linha divisão de campanha, feras, vou pegar feras, feras é da hora também. Sei lá, estou em dúvida. Fogo, vou pegar fogo. Escarissa. Escarissa, você vai ter aí umas unidades para te ajudar a defender. Malekith, vamos atacar ali o Pináculo. Mesmo sendo um clima inadequado, eu quero ver o que é essa construção especial dos Elfos Negros. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo. Amorath, se você puder sair daqui agora eu agradeço, vai atacar lá esses exércitos do Tiranok. Mostra que você está sendo bonzinho ainda. Que que é o negócio aqui? Portão para o Mar do Submundo. Interessante, vou aumentar a renda geral por portos, dar uma guarnição, crescimento. Não é a melhor construção que eu estava esperando, mas já é alguma coisa. De uma guarnição. Vamos fazer o Heads de Ordem Pública. Foi nos desertos do caos, no deserto gelado ao norte, que Malekith chegou perto de uma cidade morta, construída por nenhum humano, anão ou mão élfica. Ele andou por suas cidades congeladas, entre construções colossais que machucavam os olhos de olhar para elas, e o gelo que fez uma ruptura num cofre antigo, e dentro dele Malekith encontra um artefato ainda mais antigo que os elfos, uma coroa de metal imbuída com poderes de feitiçaria, agora conhecida em mito como a diadema de ferro. Malekith tomou a diadema de ferro e resolveu os seus segredos mais obscuros. Acordou nele uma curiosidade da escuridão, e desse dia em diante Malekith se tornou a estudar as escolas proibidas de magia, o poder do caos em pessoa. O que é isso? Bom, as outras duas trofas aqui eu vou tentar ler no decorrer do vídeo, mas achei que não ia dar pra ler tudo, mas aparentemente acho que dá, vamos ver. Ah, devasta aí a ilha dos ursos, não quero. Se for pra... Palmyraff devastou ali, ainda bem, aí eu posso pegar. Se for pra fazer hit pra uma cidade que não tem guarnição, eu não quero. Obrigado mamãe pela cidade. Obediência a shibata, basta o estado da shibata pra eles ficarem alertas e loucos pra obedecer qualquer coisa. Vamos botar a ordem pública. E consequência fatal. A rivalidade brutal entre dois tenentes desse exército, um temido e respeitado e o outro amplamente detestado, teve um fim degástico. Degástico demais. Alguns diriam, pois durante o ataque de fúria, ataram o elfo errado. Assim a liderança desse exército caiu e o custo de recrutamento aumentou. Nossa, diminuiu em 6, todos os exércitos. Verdade, velho! Não, velho! Não sério. Inocentável por eles. Vamo lutar contra ela, vai. A destruição está além! Indugindo seus sentimentos com cerimônias dedicadas a exóticos e proibidos deuses. Dos seus templos anciões de Nagarit, que haviam sido levantados, cultos de luxúria, prazer e excesso cresceram dentro das cidades e se espalharam através dos reinos. Esses cultos praticavam rituais obscenos de debasamento e sacrifício. E mais, e mais seguidores eram arrastados para esses altares escuros, dedicados aos deuses que não deveriam ter sido adorados. Muitos desses elfos viram para escapar dessa... Muitos dos elfos faziam isso para escapar do grande pesar que a incursão do caos deixou em suas vidas. Os templos eram cheios de tambores sendo batidos, vapores narcóticos, eles dançavam, festejavam e cantavam preces blasfemosas. Belchanar viu-se sem forças para conter tudo isso que estava acontecendo nesse reino. O culto do prazer estava ganhando mais e mais poder conforme as estações iam passando. Já vi que ganhou uma batalha cheia de árvores, eu odeio batalha com árvores, vocês sabem. Ahn, ok, pelo menos aqui onde a gente vai lutar não tem tanto. Vamos colocar aqui. Cavalaria aqui na direita para pegar a deles, vocês aqui. Elfas bruxas, tem bastante piqueiros para vocês flanquearem novamente. Espadas roturnas aqui, backwish aqui. O cadeirante sangue vai ficar aqui no meio para reforçar a galera. Arqueiros, fiquem aqui até cá junto com as sombras. Está todo mundo tirando a minha galera aqui de cavalaria montada, vai para frente. Vocês atiram aqui no saqueadoras lirianos, vocês vêm para cá. Vamos dar uma olhada nos caldeirão de sangue. Aqui, através das árvores. Bem bacana, tem uma estátua de Kane e tudo ali em cima. Mas tem uns leões brancos da crassa, vamos ver se a gente consegue machucar eles. Vocês vão mirar, obviamente, os arqueiros deles. Pode tentar derrubar essa águia aí também, que é chata. Vamos colocar um pause rapidamente aqui. Vocês, ataque essa galera aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 Elfas bruxas vêm para cá. Espadas roturnas aqui e aqui. Elfas bruxas daqui vêm para cá. Cavalaria vêm para cá. Vocês continuam vindo aqui para trás. A águia, a gente vai cuidar dela já já. Então o arqueiro, você está atirando em quem? Na águia? Não. Então atira... Nessa galera aqui. Vocês... Nessa guarda marinha. Vocês aqui. Vocês nessa cavalaria. Esse aqui era dois delirianos. É uma ameaça intensa para a gente. Uma pena. Vamos deixar Belkwish e a... Nossa bruxa cuidar aqui dessa... Dessa águia. Ataque esses piqueiros aqui que estão machucados. Esse aqui é dois delirianos que estão machucados aí também. Na águia, está correndo. Tem um hit e ela foge. Canta. A águia, está correndo... A águia está correndo... Mais um hit e ela foge de vez. O berkwish vai para o campo de batalha agora. Agora vocês podem vir aqui flanquear esses piqueiros, vocês esses aqui, cavalaria aqui, vocês aqui. A guerra já era. Vamos trazer caldeirão de sangue agora para o meio do campo de batalha. Solta aqui os ovos do dragão aqui. Chegou uma galera de saqueador de Lira por trás, vamos mandar uma cavalaria lá. A batalha está praticamente ganhando. Eles estavam em marcha então não precisavam perseguir ninguém. E por eles estarem cansados a batalha fica muito mais fácil. O senhor ali está ferido, não vamos precisar perseguir ninguém. Só para terminar a história aqui. O desconhecido, mas viu o coração desses cultistas de Nagarit. Belchenar estava hesitante em agir contra essas terras que eram do povo de Anerion. Princesas pegadas nas garras desses cultistas se tornavam parte dele e Belchenar estava fraco. Na verdade as princesas faziam com que Belchenar se sentisse como um usurpador do trono, as princesas desses cultos. Bom, na próxima parte eu vou contar sobre o retorno do Malekith. Também é uma parte bem grande. A história dos Elfos por si só é gigante. Algumas vão ser praticamente igual a dos Elfos da Floresta em alguns capítulos. Mas na próxima parte eu continuo então. Bom, derrotamos aqui o exército da Shakira, opa, Shakara. Então vamos pegar uns escravos aqui. Dá adeus ao seu exército inteiro, minha querida. E vamos vindo aqui agora para Anheim. Vamos pegar a noiva de Koenig da resistência física. Vocês daqui a pouco vão morrer também, então não faço questão. Mudou a cidade agora que a gente perdeu a ilha dos ursos. Nagarondi, Kaelra e Hagref. Agora está bem mais possível de ser feito isso aqui. Você pode pegar mais um aí. Mais duas pantarias. Só que é melhor você... Ah, você não pode se movimentar esse turno. Vamos fazer uma confederação aí, galera, meu. Por favor, bicho. Por que vocês fazem tão difícil para fazer uma confederação? Eu não entendo isso. Vocês precisam gostar mais de mim, é isso. Bom, nosso vassal está indo lá para o Vordice. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Ele é nosso espião infiltrado. Ninguém vai suspeitar dele. Ele vai começar a machucar o Vordice por dentro dele. E depois o caminho estará livre. Para que a gente invada. É isso que acontece quando você vem para as terras de Nagarondi. Ou você volta correndo entre as pernas. Ou você volta como um escravo. Do senhor de Nagarondi. Eu sinto que vou ter que movimentar a minha... Opa. A relíquia. Bequish. Não quero tirar a lealdade dela. Então... E mesmo sim, isso daqui eu gosto que não é tão bom assim. Para me preocupar. Aqueles skavens de barco, eles estavam chegando aqui perto, né. Vamos voltar aqui. Velocidade máxima até perto de Nagarondi. Estou com o exército cheio aqui já. Vamos ver se esse exército está zica mesmo. Bom, o Malekith vai vir até aqui. Vai recuperar o exército. Dá um canalizar aí. Estabilidade vai ficar mais um aqui. Depois... Com o negócio de ordem pública vai ficar mais positivo ainda depois. Bequish vem descendo aqui. Uma rebelião de Elfos Negros em Arraim. Vamos atacar antes que a rebelião cresça muito? Vai matar os captives. Imediatamente! É esse aqui. Resime agressor. Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Bom, infelizmente Anhai não é a capital da província aqui, né. Então vai ser meio chato de arrumar ordem pública. Vamos botar a imortalidade para a Bequish. Para caso ela perca uma batalha ela não morra. Essa galera aqui dos bruxos do fogo da perdição acho que eu vou colocar no exército dela. É uma unidade bem estilosa. O bolo de vestido deles é 40. Esse aqui também é 40. A força da arma deles é maior. 92 de velocidade. Esse aqui tem 92. Mais liderança. Vamos tirar esse cavalari aqui. Pega aí os bruxos. Covil aqui. Põe guarnição. Melhor esse aqui. Dá pra melhorar alguma coisa na arca. Acho que não, né. Tá em marcha também. Ah, dá pra melhorar esse aqui. Mas no próximo turno já dá pra melhorar o barco. E é isso que eu quero. Vocês não vão melhorar nada. Inclusive eu vou desconstruir tudo isso aqui. Não tenho mais interesse nessa província. Tchau, tchau, tchau. Vou ficar lidando com um lugar que não tem guarnição eu odeio. Tá, aqui todo mundo tem muralha. Aqui não. Eu preciso de nível 3 ou 3.900. 3.900 eu preciso aqui. História que corta construindo muralha. Muito bom. Estrada tá quase pronta. Tá, vamos passar o turno. Passar uma parte eu prometo que eu começo a fazer o primeiro rito do Void. Só quero estar preparado pra quando começar. Ali, a Nair desembarcou. O exército dele não tá tão forte quanto quando a gente enfrentou ele, né. Mas pra atrapalhar a Tiranoca ele tá mais que o suficiente. Provavelmente em alguma parte desse episódio eu posso jogar em live também. Não sei o que vocês acham, né. Tem muita gente que pede pra jogar Warhammer em live. Então é bom que eu já pegue essa campanha aqui que tá em andamento. Se vocês quiserem ver, a gente faz. Adaga. Escariza. O seu senhor foi pego usando os talentos de um dos ferreiros da corte para criar uma adaga sublime, encantada com maldições. Cortar aqui a canta do ferreiro. A gente perde 3 mil e ganha a adaga. Apoia lá o senhor. A gente machuca o senhor. Ou desapareça. A gente ganha experiência com ela e ganha lealdade. Vamos botar desapareça. Será que eu consigo eliminar aqui esse exército? Consigo. Então tchau pra vocês. Rebelião chata. Ganham bastante dinheiro aí. Vamos ganhar uns escravos aí e ganham uma bandeira. Bandeira de espantário. Aquela que usa a liderança, né? Planidades voadoras. A forma mutilada de um espantário citador passou muito tempo sobre o brilho de Morselieb. Agora foi retirada dos campos e se tornar uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Supervisor. Alguém precisa garantir que os prisioneiros escravizados não sejam sequer capazes de fugir. E vez ou outra alimentá-los para que continuem produtivos. Justo. Aqui não vai ter rebelião mais porque tá tranquilo aqui essa ordem pública agora. Também é por causa do hito que a gente tem aqui, né? Mais 8. Depois... Quando a corrupção chegar a zero ali... Aí a gente vai ficar com zero de boas ordens públicas. A Mara Kiefer entra aqui na cidade que você vai recuperar mais rápido, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Próximo é o Regimento Armado. São terríveis cavaleiros géridos, né? Muito bom. Vamos atacar aqui Anheim. Não vou lutar. Perdi uma unidade ali ainda, hein? Quem foi? Chicote da agonia. Quando o arcanista pronuncia o não proibido, os inimigos são tomados por ondas de agonia. Acho que perdi um arqueiro. É, perdi um arqueiro. Supervisor. Alguém precisa garantir essa que eu já li. Tá, coloca agora... Ode Eterno. Ode Eterno. Que ela realmente tem Ode Eterno. A gente já viu isso na história dela. A gente pode recrutar aqui uma cavalaria. Mas ao invés disso vamos melhorar essa aqui. Por enquanto... Pode construir a cavalaria pra tapar o buraco por enquanto. Não vou desconstruir agora. Tá. Agora a gente tem o dinheiro aí das construções que a gente tirou. Põe aqui, põe aqui. Anotória da escuridão vou deixar aqui pra construir sombras. Que é bem útil. Beleza. Amara aqui, filho. Vamos voltar lá pra Nagarond agora. Que a gente vai começar o rito na próxima parte. Eu quero que você esteja pronto lá. Então você vai mudar mais uma unidade do seu exército. Precisa a gente tirar esses piqueiros aí. Pegar mais guardas de Nagarond provavelmente. Algum monstro talvez. Mas pra isso preciso construir esse negócio aqui. Então no próximo turno eu já vou deixar construir. Tem que melhorar o barco também, né? Oh, mas... Saudades da minha renda de 50 mil de novo. Ainda com os vampiros. Os elfos de Loterne aí achando suspeito ou não? Ah, eles estão vindo se defendendo noctilhas aqui. Vou pegar esses portões aí. Acabou pra vocês do vortice. E pegar os portões de volta vocês não vão conseguir. Só se vier com 3 exércitos cheios pra me derrotar. A Boraph ainda tá caída. Diga dela que ela começa. Bom. O ritual do clã Belis fracassou. Provavelmente eles perderam alguma cidade. Se você perder alguma cidade enquanto o ritual tá rolando aí. Acabar o tempo do ritual. Você perde o ritual. Aí tem que voltar e tentar de novo. Nossos inimigos falharam na última tentativa de influenciar o grande vortice. As correntes de energia emanadas nos locais ritual deles se esvaíram e os cânticos vieram ao silêncio. Contudo, essa trégua é mera ilusão. Quando tudo está em jogo, tais retrocessos não podem ser remoídos por muito tempo. Preparativos para uma nova tentativa já estão sendo feitos e outros rivais também colocarão planos em prática. O destino do mundo gira em torno do vortice. Todos são atraídos para o olho vivante do turbilhão. Todos menos as DLCs novas do jogo. Aqui não estão nem a able vortice. Vim pra cá. Vamos construir aqui o negócio das hídgas. Beleza. Aqui no fosso. Vamos pegar o negócio da crescimento. O próximo turno vai acabar meu bônus de jardim público aí. Vai. 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 Vamos pegar o caça inimigos. Pode demolir o negócio aqui da cavalaria. O próximo turno vou mandar ela pegar o desouro ali também. Que aí o exército dela vai estar recuperado. Neste local, um antigo altar em homenagem a um Deus esquecido, é um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar Um sinal que serve de alerta Decida, abrada uma voz profunda Pega clara evidência Seus feitos em alto mar anunciaram a chegada de um clima favorável Permitindo maior movimentação nessas regiões 1.500 de tesouro, tá ótimo Nagarit voltou pro mar Viu o exército aqui e correu, provavelmente, né? Que vergonha de vassalo, viu? Audiência Bequish, Vitor da Cola Um dos seus senhores atende a uma convocação anual da corte Será que é medo queimando nos olhos desse súdito leal Ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Declarar a sua agraciação No começo do turno, os senhores têm chance de ganhar um de lealdade Melhor a ordem pública E manutenção menos 5% para todas as unidades do exército Nomear um mentor A gente ganha 6.000 de experiência com a Beckwith Perde 2.000 de tesouro Usurpar alguns bens Ganha tesouro e perde lealdade Caçar os rebeldes A gente ganha ordem pública em todas as províncias Vamos caçar os rebeldes É a melhor escolha Então, mirante, você vem pra cá Não vou lutar porque não tem nem exército aqui, né? Então não vou nem ler Você esperou os catadores rivais saírem Antes de enviar sua tripulação para vasculhar os restos mortais da feira marinha Os oponentes levaram a maior parte dos spoilers Mas deixaram para trás uns pequenos sacos com ouro Não era muito Mas compensava o esforço Este pirata não é um ganancioso e oportunista Mas não são muito cuidadosos Ok Amarekish, vamos pra Nagaronde Podemos colocar Nagaronde no nível máximo aqui Com o dinheiro que a gente tem agora 4.000 Vamos fazer isso E aqui a gente pode pegar agora Uma médica de toda essa galera aqui Eu quero trocar meus arquivos por sombras Que dão um dano muito melhor, né? 35 O que muda dessa aqui? Na verdade dessa aqui pra essa Mais defesa corpo a corpo Mais força da arma, mais investida Então é tanto faz pegar essa aqui Vou mudar a cavalaria também, né? Então vamos tirar essas três cavalarias aqui Vou começar pegando dois desse E uma carruagem Uma sombra Junta Esse aqui, esse aqui Outra sombra Tá Aí depois eu vou tirar essas duas aqui Pegar mais duas guardas negras Provavelmente Sim Bequish Vai lá pegar o tesouro agora Uma torrente de água Putra que traz à tona Carcaça deformada De um antigo leviatã do mar Você pensa em enviar uma equipe Para investigar Quais segredos são escondidos Nas entranhas dessa fera marinha Mas tal expedição Implica em certos riscos Essa criatura Quando viva São famosas por abrigarem Parasitas do tamanho de lobos E até colônias de hominídeos aquáticos Com dentes afiados Mesmo assim Talvez haja itens valiosos Dentro das vísceras fétidas Vamos se aproximar da carcaça Vamos ter que lutar aí Contra uns Da costa dos vampiros Eu vou lutar Acho que a gente não lutou Nenhuma vez com eles ainda Mesmo eu vou lutar Seria extremamente fácil Ok Temos aqui uma torre de elfos Ali atrás Vamos colocar aqui Vocês Lanceiros na frente Já vou mostrar Nossa unidade nova Rapidinho Vocês aqui Vocês aqui Bruxos do fogo da perdição Aqui Vocês podem ficar aqui também Beckwish Yavashas fica aqui Bruxas aqui E aqui como sempre Para flanquear Mesmo a batalha sendo pequena É bom a gente ter Bom, vou dar play já Porque não precisa Então até aqui As nossas infantarias de magia Elas arremessam projetem Se não me engano Não Não Elas só atacam magia mesmo Elas tem dano de magia E veneno Então vamos tentar acertar Esses artilheiros com o VES Cadê? É esse aqui De canhão de mão Todo o resto aqui Pode se movimentar Para cima As pedras aqui Acampararam bastante Minha formação Mas está de boa Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Eu faço bruxas Para cá Espadas Soturnas Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui A nossa cavalaria Vem aqui para cima Para mostrar como é que você luta Vocês aqui 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 Vamos ganhar arremessando Magia Enquanto luta E ainda pode soltar Essas aqui Causa dano Tem essa aqui Forte contra combatente individual E tem essa aqui Que diminuiu Atacor para corpo De alguma unidade São magias boas Até Uma unidade Que não gasta Vem de magia Vão derreter aí Ok Me engane! Tem jeito de virar a câmera quando você dá esse zoom e aí eu não lembro como é que faz. Ok, vamos pegar mais escravos aqui. Escravos mortos vivos são bons porque eles não cansam. Surge Leviathan. Um cadáver desse tamanho deriva no mar aberto, cedo ou tarde os bandoleiros surgem. Não deu outro cara. Quando você partia rumo ao monstro morto, a frota de um almirante vampiro te abordou. Após derrotá-los na subsequente batalha marítima, você piliou o galeão inimigo. Em seguida, navegou em direção aos restos mortais do Leviathan, onde sua tripulação cortou a barriga da fera e coletou mais riquezas. Vemos o livro de Asho e os seis mil de tesouro. Tá ótimo. Envolto em pele de dragão ancestral, esses estão marcando que eu tenho grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Pra onde iremos agora? Poderia com você aqui atacar essa galera né, mas... não, volta. Volta, volta! Tem guarnição aqui em Array. Falta! O meu corpo da foda-perdição, eu pretendo colocar só essa galera de bruxos da foda-perdição na cavalaria e melhora as sombras também. E como essa aqui vai ter sombras, então compensa. Bom, tomara que a Fortaleza da Cidade Soturna perca pra essa rebelião aqui, porque aí eu pego pra mim, né? Salão das Bruxas também, espero que morra pra uma rebelião. Bom, isso aqui vai diminuir a manutenção de bastante coisa, mas vamos continuar aqui mudando o exército do Malekith. Tem que tirar aqui mais duas sombras, né? Não, duas sombras não, dois arqueiros. Pra pegar mais duas outras sombras. Aí, foram quatro arqueiros. E aí, quando terminar de recrutar esse aí, a gente vê mais o que a gente muda. Cara onde cara, vou melhorar você pra botar a guarnição. No momento, acho que só você não tem muro. E um monte de xorotak ali. Vamos com 5.600 escravos, age de lugar pra guardar aí, sim. Hague Graef quer atacar o culto do prazer. Vamos ajudar. A Eremita. Uma poderosa feiticeira que vive com uma Eremita nas florestas negras é a irmã de um de seus senhores. Ela foi acusada de dar a briga a traidores, mas seu súdito implora pela vida dela. Isso não cheira bem, pois expõe uma fraqueza do seu senhor. Contudo, ele se torna um alvo perfeito para manipulação futura. Poupá-la, matar outro, ela ganha lealdade. Esse aqui é o melhor. Coloca a cabeça flamejante. Falta um turno ainda pra você recrutar tudo isso. Tira esse arqueiro aqui, que já vou ter 4 arqueiros com o que tá recrutando. O Daí, do que dá pra melhorar já? Não. Então, melhora o barco aqui. Um exército cheio de Hagra'ef aqui, vindo pra atrapalhar a gente, né? Toda hora que eu tô construindo as minhas cidades, vem alguém atrapalhar. É brincadeira um negócio desse. Vem subindo aqui, Backwish. Vai que ele destrói a lista da gente se você chegar. Vou usar esse hito aqui, pra caso eu preciso me defender na guarnição. Vamos subir na Teclarcaronde ali. Vou descer o Malekith também. Vou ter que vir aqui atacar essa cidade, porque... A Morath, aparentemente, tá dormindo. Vai lá, Morath, taca eles. Eles entram com o exército cheio. Lothurn se uniu contra a gente. Até demorou pra acontecer isso. Alifenar tá só passeando de barco, né? Atacar que é bom. Tororó que é bom pegar porque tem ouro. Quem convidou eles pra participar? Tiranoque. Eras descobertas, aquele evento lá que faz toda a galera que tem porto aparecendo pra você na diplomacia. Bom, nem sinal ainda de você destruir aí o negócio que eu quero, né? Então, Malekith, você vai ter que ir lá defender a Teclarcaronde. Mas isso eu vou fazer na próxima parte, porque o vídeo já tá grande, gente. Então, fiquem apreciando o Malekith no seu esplendor. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith. E tchau!